Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou conversar sobre um assunto bem triste que foi a morte do Pantera Negra. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para o Emagrecer de Vez, que é um projeto que me ajudou a perder 25kg e eu fiquei muito feliz e quero compartilhar essa alegria com vocês de casa também. Recentemente, o ator que interpretou o Pantera Negra nos cinemas, Chadwick Boseman, perdeu a luta para o câncer. É uma perda inestimável, afinal, ele tem uma grande participação em toda a representatividade negra nos cinemas. É um dos primeiros super-heróis aí que fez muito sucesso no universo Marvel. Eu quero levantar alguns fatos aqui para a nossa reflexão em relação a esse ator. Quando ele estava interpretando o Pantera Negra, ele já estava com câncer diagnosticado e mesmo assim continuou fazendo as gravações. Ele foi muito forte, ele lutou até o fim contra o câncer. Um outro fato que ocorreu recentemente é que ele apareceu muito magro em um vídeo e as pessoas começaram a fazer bullying com ele, a zombar, falando que ele estava uma pantera cracuda, muito magro, muito diferente do que ele estava. E é interessante a gente começar a refletir sobre a importância de não ficar tecendo comentários sobre o corpo alheio. A gente não sabe o que as pessoas estão passando, sabe? Uma coisa é você estar aqui maravilhosa, linda, maquiada. Outra coisa é o que acontece fora do vídeo, sabe? Você aí de casa não sabe se eu estou com alguma enfermidade, se eu engordei por causa de alguma doença, ou se eu emagreci por causa de alguma situação não muito favorável, entende? Então, assim, não fique fazendo isso, sabe? Falando do corpo das pessoas, fazendo bullying com as pessoas por causa da sua aparência. Isso não é bacana. Para ele deve ter sido muito difícil lutar contra um câncer tão agressivo como o câncer de cólon e ficar ouvindo um monte de asneira de pessoas que se escondem, né? Através da internet, através do anonimato e ficam falando um monte de besteira que provavelmente face to face na cara das pessoas elas não teriam coragem de falar. Então vamos ser um pouco mais empáticos com a dor alheia. A gente não sabe o que as pessoas passam, né? E muitas pessoas decidem não contar, né? Às vezes está muito magro por causa de uma doença e é um direito dela não contar. Porque as pessoas, em sua maioria, não ajudam, às vezes até atrapalham, né? Então tem certas coisas que de fato é melhor ficar só entre amigos e pessoas mais próximas porque isso mostra a grande imaturidade das pessoas na internet ainda, né? Quer dizer, ele se mostrou ali na sua fragilidade e em troca teve tanto desamor tantas palavras horríveis, né? Que pra quem está passando por um câncer não é legal. Seja gentil nas redes sociais. Aliás, não só nas redes sociais, seja gentil em todos os lugares. O que Shadwick fez pela história de super-heróis negros é de um valor inestimável. Ele certamente ficará marcado na história. Ele influenciou muitas crianças negras que não se veem tão representadas assim nos cinemas, nas novelas, nos telejornais, enfim. Quanto mais negros houver nos jornais, nas novelas, nos filmes, mais representatividade vai trazer para as crianças negras que atualmente carecem de tudo isso, né? A gente não vê tantos negros como super-heróis, tantos negros nas novelas, nos telejornais, enfim. Isso é de suma importância. Ele com certeza vai fazer muita falta, não só em termos do cinema, mas como pessoa. Ele veio para nos mostrar a importância da luta, de não desistir, da gentileza, do amor ao próximo. Então, que isso tudo que acontecer nos sirva como reflexão. Reflexão para não desistir dos nossos sonhos, das nossas lutas e da importância da gente não tecer comentários negativos sobre o corpo alheio, enfim. Wakanda forever, rest in peace, que ele descanse em paz. E é isso aí. O que você achou deste vídeo? Me conte aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.